Música Todo vai chegar, você não fica Tudo que eu te peço, você não dá Se dou opinião, você publica Toda vez que ligo, você não está Por que fazer questão, você joga duro De me mostrar o muro, antes de mentir Seu coração, de fato, está escuro Ou por detrás do rato, tem mais coisa aí Toda vez que eu passo, você não mata Eu tô numa lorota, você não ri Faço na flor verde espalda Me boto numa fria, não socorre Eu quero um elogio, somente ou corre A indiferença escorre e eu me feri Será porque você não me suporta Por dentro dessa porta, tem mais coisa aí Entra o meu amor e o amor e o amor e o amor e a minha Eu vim como desprezo, a gente muito pesa Na fé que despreza É o que se dá mal Vai pra descobrir, a todos esses dois anos convém Tô aprendendo a energia para tanto, dizendo Me odeia descaradamente ou disfarçadamente Me tem amor Me odeia descaradamente ou disfarçadamente Me tem amor Toda vez que faço, você não nota Eu conto uma morota, você nem ri E faço que na flor, bem desbota Me boto numa briga, não só corre Eu gravo um elogio, se um dente ocorre A indiferença esclare, fria, me ferir Será porque você não me suporta Ao dentro dessa porta tem mais coisa aí Eu tenho uma mania, eu tenho um meu bem Então eu moro e uma galinha, eu tenho um canto Eu tenho todo o desprezo, a gente muito pesa Não tá vendo o que desprezo, é o que se dá valor Falta descobrir, a todos esses dois anos convém Tô aprendendo a energia para tanto, dizendo Me odeia descaradamente ou disfarçadamente Me tem amor Me odeia descaradamente ou disfarçadamente Me tem amor Me odeia descaradamente ou disfarçadamente Me odeia descaradamente ou disfarçadamente Legenda Adriana Zanotto